Fala galera da LifeGTV, beleza? Como eu havia dito, a bruxaria iria começar. Hoje o Thiago tá aí, veio de dia das hoje pra poder passar o treinamento pra mim. E é isso aí, vamos que vamos. A vida de atleta tá só começando. Eu espero que vocês possam acompanhar esse processo de transformação na minha vida, que é de um simples marombeiro de academia para um atleta de alto rendimento. Buscando sempre o melhor pra galera daqui. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Já pra cantar um pra suar, né? Segura, Pedro! Segura! Segura! Fungiu, padrão! Fungiu, padrão! Vai, vai, vai! Tá boa! Um, dois... Fungiu, padrão! Fungiu! 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 Hora de mofa! Fungiu! Fungiu, mantメmachen! Fungiu... Fungiu... Fungiu.... Fungiu! Fungiu... Fungiu,ím... Fungiu, mentira. Fungiu, mentira. Fungiu... Isso e isso é difícil saber melhor... Fungiu uma... Fungiu toda vida. Fungiu! Fungiu... Mais um, você. Não vai dar. Você. Para você, especialista. Não sei se que tem que ganhar. Duvê coisa. Duvê. Vai do jeito que quiser. Vai no patrão. Sem dúvida. Ndom! Fale. 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 Vamos, vamos, dois, três, quatro. Um, dois, três. Tchau! Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é isso?